Cadê? Deixa eu ver. Menina, ninguém não dorme, não, é, nessa casa? Isso é hora, moleque, de tu tá acordando, tá desacordando, e aí, filha? Que babada é isso? Olha a nocrina. Menina do céu, isso é hora de você tá me acordando pro ar, com a minha sede. Você tá na sede, tá com sede. Eu tô com sede, desde ontem, sem água, misericórdia. Ô, mulher, vem cá, bota uma aguinha aí pra gente, meu filho, porque já botou. Danda, vem cá, moleque, deixa de futeco. Acaba com essas coisas, pelo amor de Deus, tá chovendo, é? Não, é mocrina. E esse passarinho aí, hein? Tem babado aí. Malcrina, você vai pra onde, meu filho? Minha gente, vocês não sabem de nada, eu tô querendo ir na praia, ir na ilha, né? Quero ver como esse milhão vai ser hoje, mas o tempo tá assim, ó, meu chuvoso. Eu não sei como é que eu vou fazer hoje. Acabei de acordar. Alexandre, chegando aqui, olha a água, olha a água. Desde ontem, sim, água. Mas valeu, bicho. Vim fazer o seu corro hoje, logo cedo. Obrigado, meu amor. Obrigado. Tchau. E aí, mulher, vamos fechar aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, tô com a minha cabeça doendo, não tô a acreditar. Agora eu vou tomar um banho. E a senhora, mulher, vai tomar banho hoje ou não? Hoje eu vou ter que tomar um banho, que eu disse pessoal que eu ia tomar banho. Mas eu tomei banho, não foi? Não. Eu vou logo mesmo. A senhora despeça de gente, eu vou aqui tomar um banho. A senhora só fez xixi e me lavou a bicha. Não, mulher. Aí eu só tô com toda a catiga de ceiba. Eita, eu acordei. Acordei, minha filha. O homem chegando aqui, olha a água, olha a água. Ó o meu consolo, mulher. A chupetinha do pão, né? Sempre quando eu tô chorando, o que me consola é isso aqui, olha. A minha chupetinha. Cadê meu pônenzinho? Dormiu comigo ontem, não foi? Olha pra isso. Dormiu comigo. E eu também, gente. O que é que eu vou fazer? Vou tomar um banho. Vou lavar meu cabelo. Vou ter que dar uma limpada nesse espelho, que a filmagem tá muito ruim. Ai, minha gente, vocês acreditam que ontem foi uma sensação tão assim, sabe? Eu fui dormir, era quase uma hora da manhã. Sinceramente. Amo todos vocês. Estou tão feliz que eu bati mil milhão. Então, graças a Deus, tá, gente? Graças a Deus. Graças a Deus a vocês. Todos vocês que estão aqui me acompanhando. A gente tá no palazinho aqui, pra gente conversar melhor. Ai, como eu tô tão feliz. Tô com a minha cabeça doendo. Ver como é que o pônenzinho vai fazer hoje, né? Ai, meu velho tá tão feliz. Acordei hoje. Menina, eu fui dormir tão assim, sabe? Tô meio doido da cabeça, que eu esqueci até da calcinha. Vou lavar esse cabelo, tomar um banho. Ainda tô com sono. Cês acreditam? Meu nervoso foi tão grande que eu não consegui aqui pra sim. dormir direito, mas agradeço a vocês, a cada um de coração, por tudo que vocês fazem por mim e estão comigo. Naqueles momentos que eu mais preciso. Obrigada a todos. Amo. Ai, muito feliz. Ai, meu Deus do céu, meu pônezinho, gente. Olha, veja pra isso, que coisa mais linda acordando comigo. Combina com o pônezinho, né, gente? Hum, minha delicinha. E minha outra, ai, deixa eu cobrir aqui minhas carnes, pra depois não tá na rua. E esse, meu Deus, minha outra menizinha também tá aqui, gente, comigo. Ai, Jesus do céu. Vou levantar, lavar o cabelo, fazer algumas coisinhas aqui em casa. E aí, hein, é babado, viu? Vou me levantar, tomar meu banho, que eu tava tão nervoso ontem, menina, que eu não tava tendo nenhum tempo pra tomar o banho. Tirei só tudo, fiquei enrolado na toalha, aí depois eu arriei no sono. Ai, esse roxinho chega acordou inchado. Esqueci até do velho, moleque. Tô nervosa que eu tava. Tirei só, tirei só, tirei só, tirei só, tirei só. Tirei só, tirei só, tirei só, tirei só. Tirei só, tirei só, tirei só, tirei só. Tirei só, tirei só, tirei só. Tirei só, tirei só, tirei só. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto